Esporte, cultura, comportamento e muito mais. E agora deixa eu chamar o nosso Mauro Betting pra bater uma bola com a gente. É isso mesmo, esporte que sempre foi tradição na rádio Jovem Pan, agora no novo canal Jovem Pan News, começa batendo bolão e sempre com Camisa 10. O Camisa 10 é o nosso jornal de esportes diário. Tudo sobre os principais clubes do futebol, bastidores e as informações da rodada nos campeonatos nacionais e internacionais. Temos também o Mundo da Bola, com informação, análise e os bastidores do mundo do futebol. Semanalmente, em detalhes, os principais assuntos do futebol nacional e internacional são debatidos no programa. E o Canelada, que é o pós-jogo da Pan. Assim que a bola parar de rolar, a resenha do dia seguinte começa com os craques do time de esportes da Jovem Pan. Com humor, informação, opinião e muito debate depois do apito. O dia que os haters vêm, você tem que estar pronta. Isso tudo você já conhece, mas o que vem de novo no novo canal Jovem Pan News? É, a novidade na programação passa por uma variedade de assuntos no jornalismo com os novos programas. Poder. Direto de Brasília, José Maria Trindade entrevista autoridades e políticos e traz os bastidores do poder. Os repórteres atualizam as informações dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O World, os fatos do mundo e os impactos sobre o Brasil. O noticiário, com a participação de correspondentes internacionais e analistas convidados para comentar os principais assuntos do dia. Documento Jovem Pan. Toda semana, o William Travassos apresenta reportagens especiais e investigativas, produzidas pela equipe de jornalismo da Jovem Pan. E um dos nossos grandes destaques é o principal jornal da noite, o Jornal Jovem Pan. E para falar sobre ele, eu convido o Vitor Brown. E é desse estúdio que vão comandar o novo Jornal Jovem Pan. O resumo do dia e a antecipação do que será notícia na manhã seguinte. O Jornal Jovem Pan é o noticiário indispensável para fechar a noite. Todo o time de comentaristas e analistas da Jovem Pan vai apresentar um panorama amplo, diverso e independente sobre os fatos que marcam o dia a dia dos brasileiros. E as novidades não param por aí. E é claro que a opinião, a marca registrada da Jovem Pan, não poderia ficar de fora da programação. E também tem muita informação e notícia inteira na nossa grade com os programas. 60 Minutos. O Telejornal traz as atualizações das principais notícias, também com a participação dos comentaristas. E Headline News, as principais notícias da hora, reportagens ao vivo em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e nas principais cidades do Brasil. Economia, negócios, empreendedorismo, agronegócio e tecnologia também estarão no novo canal de TV Jovem Pan News. Para completar a grade de programação do novo canal Jovem Pan News, te apresento os nossos programas de economia. Mercado financeiro, com análises em tempo real sobre os acontecimentos do dia relacionados à economia. E até o mundo de investimentos no De Frente com o Toro, em que Pablo Speyer recebe empresários e especialistas para analisar o mercado. Vai, Torinho! Vai, Torinho! E quando o assunto é sobre negócios, o Bruno Meier apresenta o Business, com o Panorama do Mundo, reportagens especiais e entrevistas com os principais executivos do Brasil. E por que não falar sobre o agronegócio no Hora H do Agro? Ou sobre os impactos da tecnologia no dia a dia com o Sociedade Digital e o Máquinas na Pan, que apresenta as principais notícias no mundo da velocidade. São muitas as novidades que completam uma grade do canal Jovem Pan News. 24 horas de conteúdo relevante, análises e muita credibilidade. Vem aí, Jovem Pan News.